E eu vou fazer aqui um pequeno comentário das minhas impressões pessoais, ou seja, o que esse conteúdo desse livro refletiu nas minhas concepções. Então é o seguinte, em primeiro lugar vou falar sobre o livro em si. Ele é do autor Wolfram Smith, e ele é um cientista, um cientista proeminente, que terminou seu curso de física com 18 anos, trabalhou em vários projetos científicos, inclusive na NASA, e eu vejo nas ideias desse livro coisas muito interessantes. Ciência e Mito, como o título diz aqui, é uma resposta ao grande projeto de Stephen Hawking. O livro Grande Projeto de Stephen Hawking é esse aqui, que eu li também, e o que eu acho, só para fazer um comentário inicial, esse livro aqui tenta anular a ideia de Deus, tentando criar uma estrutura de explicação de uma teoria de tudo, para influenciar a humanidade como um grande projeto científico de conhecimento para que o ser humano abandone a ideia de Deus. Basicamente, foi essa a minha impressão aqui do livro. É um livro muito bom, você aprende muita coisa de física, que é uma explicação bem mais, vamos dizer assim, didática do que das aulas de física que a gente tem normalmente na escola, mas a ideologia por detrás dele é muito, vamos dizer assim, diferente daquilo que eu esperava como um livro para esse tipo de leitura. Mas foi interessante porque me ajudou a formar um pensamento crítico. No momento que eu li esse livro aqui, eu imaginei que tudo o que ele tinha falado estava certo, né? E eu vi que aquilo me feria, vamos dizer assim, no que eu acreditava. Mas eu achava ser uma resposta científica e não fiquei preocupado no momento com aquilo, né? Mas depois, com o passar do tempo, eu comecei a ver comentários na internet sobre o livro do Grande Projeto, Inclusive, saiu um filme que é Deus Não Está Morto, tentando dar uma resposta para esse livro aqui. Mas ainda eu continuava com as minhas questões anteriores, até que eu encontrei um livro do Wolfgang Smith, né? Que ele é da editora Vídeo Editorial, certo? Com o prefácio de Rafael de Paola. Então, o Ciência e Mito, ele apareceu para mim nos comentários que foram feitos pela internet, né? Assistindo vídeos no YouTube, né? Particularmente, a figura do professor Wolfgang Smith foi comentada pelo professor Olavo. Mas eu não conhecia, não sabia nada dele. Até que eu adquiri o livro, de tanto ouvir falar nesse título, eu adquiri o livro e foi a minha primeira leitura desse autor. Eu confesso que foi bem difícil para eu me integrar dentro do estilo do autor, né? A concepção dele. Então, foi o primeiro livro, eu tive bastante dificuldade, né? Mas, mesmo assim, eu enfrentei o desafio e continuei para frente. Então, eu vou aqui agora listar a minha impressão inicial do livro, né? E o que é que no livro ele comenta o que eu achei interessante e quais são os capítulos interessantes que eu encontrei e alguns comentários mais específicos, ok? Bom, a primeira coisa é que, como o próprio título fala, é Ciência e Mito. Então, a gente sabe que existe um combate científico contra qualquer mitologia. Isso sempre foi uma preocupação, embora eu soubesse, de uma forma muito pessoal, entender a linguagem mitológica. Mas eu não via isso sendo retratado nos livros científicos, nem por autoridades como a do Wolfgang Smith. Então, o que aconteceu? Quando eu comprei o livro, eu achei que ele ia fazer uma separação das coisas, mas tentar encontrar uns pontos de conexão entre as duas áreas. Mas ele fez mais do que isso. Além de ele mostrar o que a ciência hoje é como um cientificismo, ele tentou resgatar a ideia do mito. Ou seja, um mito como sendo um conteúdo, né? Para se explicar coisas que estão acima da nossa mente, acima da nossa razão, acima do nosso intelecto. Ou talvez da nossa raciocínio lógico, vamos dizer assim. Então, a ideia do mito, que foi algo que perdurou na humanidade até hoje, e que a ciência vem combatendo com as explicações científicas e materialistas. Então, eu vejo nesse livro um resgate muito importante para a nossa intelectualidade. Ou seja, entender o conceito do mito na raiz, o verdadeiro mito como algo que nos preenche como conhecimento para além da nossa razão, para além da nossa lógica. E eu vou falar de alguns capítulos interessantes. Então, basicamente, o livro, ele tem oito capítulos, e ele vai fazendo uma crítica sobre como a ciência moderna hoje tem o seu fechamento epistêmico, né? Ou seja, como é que ela lidar com a verdade dos problemas, ou a verdade científica. Então, um capítulo que eu achei muito bom, né? Além do segundo capítulo, que é a ciência moderna e a crítica guenoniana, né? Que o René Guenon já faz essa crítica sobre o conhecimento ocidental, que é muito comentado pelo Olavo Carvalho. Então, nisso eu não vou entrar, porque eu não tenho, vamos dizer assim, muito conhecimento profundo para comentar qualquer coisa sobre isso. Só sei que o René Guenon, né? Parece ser um gênio do mal, né? Vamos dizer assim, né? Que ele critica a nossa cultura ocidental e criou o seu discípulo, né? Que é o Fritz Schuon, né? Que é o responsável pela islamização da Europa. Então, tirando isso à parte, que é um assunto também que tem muito a ser comentado, né? A crítica guenoniana que ele rebate aqui, mas, ao mesmo tempo, ele aproveita, né? Algumas coisas muito importantes que os físicos deixaram de lado, certo? Então, o outro capítulo que eu achei muito bom é o capítulo 3, que é Ciência e Fechamento Epistêmico. Ele mostra a incompleteza da nossa ciência, né? Lógica, né? E, principalmente, a física, né? Porque na mecânica quântica, ela é uma ciência das mais completas e exatas, porém, aqui ele mostra que tem algo a mais, né? Causado, aí, pela bifurcação cartesiana, que é a separação entre o Rex Extensa e o Rex Cogito, né? Que é a separação das realidades. Então, ele mostra, né? Mas essa parte, ele vai detalhar em outros livros, né? Aí ele fala do enigma da percepção visual, que é como nós captamos informações e formamos a nossa visão, né? Que é diferente da visão mecanicista, né? Onde você mostra que o processamento da informação visual é, vamos dizer assim, é quase como de um computador, né? Onde já tem a percepção da luz, a captação da luz até chegar no cérebro. Então, nesse capítulo, ele mostra que alguma coisa está furada nisso aí. E ele mostra a teoria do Gibson, né? Sobre isso aí. A outra ideia que tem muito interessante, né? Que depois de passar por isso, ele faz uma descrição sobre o funcionamento dos neurônios da mente, né? Contextualizando a crítica que ele faz. Depois ele coloca a descoberta do O.M. Hinzi, né? Sobre a questão da visão dos planetas e dos chakras. Um comparativo dessa visão sobre a centralidade do homem no universo. Agora, o capítulo que eu mais me senti à vontade de ler e de entender foi aqui. Da física à ficção científica, uma resposta ao Stephen Hawking. Para mim é um ótimo capítulo. É o capítulo mais gostoso do livro. Então, dada essa visão geral, eu vou tecer alguns comentários bem rápidos, né? Porque eu também não quero ler o livro para vocês. Sobre algumas páginas que eu marquei. Vou começar aqui com a página, vamos ver, a 107. Na página 107. Coisas interessantes que eu encontrei aqui, que eu marquei. Ele fala sobre a percepção visual, né? Então, ele diz que para a percepção visual, o que é necessário são estruturas relativas à luz ambiente que especifiquem porções ou aspectos do ambiente substantivo, certo? Ele fala isso, chama isso de uma ótica ecológica, certo? Então, ele menciona nesse capítulo aqui, que é o capítulo 4, basicamente, da percepção visual. Então, ele fala sobre como que acontece a nossa percepção, que foi um estudo feito por Gibson, né? Que ele foi responsável por estudos de pilotos, né? Que são pilotos treinados para captar informações visuais, né? Então, ele trabalha bem essa ideia, né? Eu não conheço a teoria do Gibson, somente o que está aqui, né? Então, ele mostra como que essa percepção visual é diferente, pela teoria do Gibson, daquilo que é encontrado nos livros de ótica e de fisiologia do olho, né? Ou seja, como que se processa a informação visual. Então, uma outra coisa que eu achei interessante, mais pra frente aqui, né? Foi uma afirmação na nota de rodapé, na página 125, né? Então, como provou o William Dembski, de forma rigorosa, e até agora o establishment darwinista, tem se recusado ferrenemente a aceitar. A presença de informações especificadas, complexas, até mesmo no genoma do organismo mais simples, não pode ser explicada em função do mecanismo darwinista. Então, veja só, essa teoria, ou essa prova de William Dembski, que ele mostra que existe na natureza informações especificadas, complexas. Ou seja, são informações que não podem acontecer, são informações transmitidas por um objeto ou um ente da natureza, que não pode ser transmitida ou não pode ser alcançada por nenhum processo estocástico, ou nenhum por um processo evolutivo, né? Então, ele vai falar sobre isso num outro livro mais pra frente, que é uma causação vertical, ou seja, algo está vindo de fora e causando as coisas aqui na natureza. Então, por isso, ele abandona completamente, ou ele critica completamente, o mecanismo darwinista para a explicação de tudo que acontece na natureza e até da presença do homem na natureza e na teoria da evolução. Então, a minha impressão que eu tive aqui foi o seguinte, que tem o teorema de Godel, que fala que toda vez que você tiver um sistema lógico, ele não pode ser nem completo, né? Se ele for completo, ele é paradoxal, e se você eliminar os paradoxos, ele se torna incompleto. Então, eu achei interessante porque eu associei essa ideia ao teorema de Godel, ou seja, se eu criar um sistema lógico baseado no evolucionismo, né? Esse sistema lógico vai gerar esses paradoxos, né? E os paradoxos, para mim, nessa ideia aqui, são a presença de informações especificadas complexas, que eu vejo, né, que dentro do sistema lógico darwinista, né, não é explicado. Então, eu vejo a presença do teorema de Godel aqui. Ele fala das capacidades da mente humana, ele fala dos níveis da intelectualidade humana, ou da natureza humana, né, que são os níveis comparativos que ele faz com a teoria, com a cultura hindu. Níveis comparativos que ele faz da consciência, né, que a gente pode pensar em corpo, mente, alma e espírito, né, com a cultura hindu, certo? São chamados coxas. O que mais? É como o cérebro separa, né, ele empalha as informações, ou se une com a mente. Bom, a questão que foi proposta por Feynman, né, para resolver o problema da mecânica quântica, explicar, né, a... vamos dizer assim, o princípio da minimação, né, que é você transitar de um estado A para um estado B, em um determinado fenômeno, né, e como que isso é obtido, em termos probabilísticos, na mecânica quântica. Então, Feynman criou a teoria dos caminhos de Feynman, né, que são transições do estado A para o estado B por caminhos diversos, e isso, né, dentro da teoria quântica, é colocado como uma possibilidade de haver múltiplos no universo para se explicar, né, a não localidade. Ou seja, as tentativas que o universo faz, e que no final você tem o colapso da função de onda, e tem o resultado quântico por um dos esquemas que são preditos pela mecânica quântica, né. Então, dentro disso, a gente tem aí uma observação, né, que eu vou ler aqui, sabe-se que pela teoria quântica, que uma partícula não tem nenhuma posição definida entre o momento em que se inicia sua trajetória e o momento que é detectada na segunda tela. Ele está falando aqui do experimento da fenda dupla, tá certo? E do fato de você não conseguir elaborar um conceito de trajetória para dois pontos no espaço, né, para uma partícula quântica. Bom, aí então ele fala dos diagramas de Feynman que são construídos para prever todas as histórias possíveis, né, entre dois pontos, para pôr uma partícula, certo? Bom, eu achei na página 224, né, uma afirmação interessante. O pensamento é um ato intencional que busca aprender um objeto, apreender um objeto, por meio de um conceito, o qual se pode definir com base na escolástica como a forma do ato. A linguagem, por outro lado, é algo subsidiário ao pensamento. Trata-se de veículo, aquilo que serve para expressar e comunicar o pensamento. Ora, pode-se dizer que para a filosofia o pensamento tem a primazia sobre a linguagem, ao passo que para a ciência a relação é invertida. Então eu achei interessante essa observação aqui, né, porque eu comparei ela com as emanações do círculo de latência de um objeto, que é um alvo também que é comentado pelo Olavo de Cavalho, né, o círculo de latência como sendo o espectro de possibilidades de um objeto. Aqui ele menciona na página 236, né, o conceito da informação especificada complexa, né, Dempsey foi levado a definir aquilo que chama de informações especificadas complexas, ou ISC, que prova que nenhum processo natural, seja determinístico, aleatório ou estocástico, pode produzir uma ISC. Então, ele vai utilizar essa definição para falar da causalidade física, que ele fala de uma causalidade vertical, né, algo que vem de fora do nosso plano material. Bom, aí aqui ele, na página 241, ele dá uma pancada para valer, né, no Stephen Hawking. Hawking, porém, certamente não tem a menor pista de que há ciências além da contemporânea, e menos ainda de que os dois tipos não são opostos, mas complementares. Sua inabilidade em reconhecer a existência da causalidade vertical o predispõe a julgar o valor de toda a doutrina em função de sua capacidade de explicar os fenômenos por meio da única causalidade que ele conhece, o modo horizontal segundo concebido pelo físico. Essa aqui eu achei uma pancada bem na cabeça do Stephen Hawking. Embora não está mais aqui para receber, né. O rótulo de causalidade, ele entra em jogo em cada ato de mensuração quântico-físico, bem como qualquer ato que baseia-se na inteligência humana. Então, a causalidade vertical que ele fala é o fato de ter o colapso da função de onda num experimento quântico. Então, um experimento quântico, você, ao resolver a equação da mecânica quântica, você cria um espectro de possibilidades. E depois que você faz o experimento, o resultado vai ser a observação de uma dessas possibilidades. Então, o que acontece é que você nunca consegue prever qual possibilidade vai ser o resultado do experimento. Ou seja, é o que eles chamam de colapso da função de onda. Que é o resultado que, embora esteja predito pelas possibilidades, no ato da medida você não sabe qual é que vai dar. porque tem um espectro de possibilidades ou de probabilidades de algo que pode acontecer. Então, no momento da medida, tanto pode acontecer aquele de maior probabilidade como de menor probabilidade, ou de uma probabilidade intermediária. E aí, no ato da medida, você não sabe exatamente qual deles vai dar. Se bem que você fizer uma medida em tempo infinito com várias tentativas, você vai cobrir todo o espectro das probabilidades previstas na equação. Só que, para um caso particular, de uma medida particular, você não tem como prever o resultado daquele colapso. Está certo? Então, o Fulmini Smith atribui isso aí a uma causalidade vertical para explicar essa ideia que a mecânica quântica não consegue e começa a colocar um monte de outras ideias fantasmagóricas, vamos dizer assim, para explicar por que existe o colapso da função de onda. Uma interessante observação que ele faz no capítulo Metafísica, enquanto visão, é que ele afirma o seguinte, de fato, não poderíamos, de modo algum, sentir Deus fora de nós se Ele não estivesse presente dentro das profundezas de nossa alma como o primeiro e supremo visionário. Tem várias páginas aqui que eu marquei, mas eu vou deixar por enquanto só esses comentários, porque, se não, tira o mérito do livro, ficar tentando colocar coisas assim. Mas eu, vou dizer assim, aconselho a ler o livro. Ele é um livro que vai contrapor as ideias do grande projeto, como eu já falei, e é um livro que, vamos dizer assim, te abre, para mim foi a primeira porta para começar a enxergar a física de uma outra forma, não sustentada pelo materialismo que nós temos hoje nas academias, principalmente nas universidades. Então, depois eu faço o comentário dos outros, que são livros que complementam a ideia que, na verdade, essa ideia do Wolfgang Schmidt, ela se distribui nas obras dele. Então, para entender, de fato, o que ele está tentando explicar, através da ideia que ele construiu para explicar os resultados da mecânica quântica, é preciso ler todos os três. Então, como é ainda a minha primeira leitura, eu ainda estou, vamos dizer assim, meditando nas conexões que ele cria em cada uma de suas obras. Está certo? Então, está aí a dica para vocês, que tiver interesse nessa leitura. Eu achei espetacular. Eu achei espetacular.